E aí galera, tranquilos? Gênero com mais um vídeo, estamos aqui com uma corridinha, como eu tinha falado no vídeo da moto Tô com o Itamar, fala aí mano E aí pessoal, beleza? Skill test vai ser foda, véi, só vamos E galera, nesse vídeo aqui vamos tá fazendo uma corridinha, tá? Então deixa o like, compartilha com seus amigos e simbora Pim, só entrou o Gustavo Então entrou um galera pra fazer a corrida junto com nós Mas é esse um aí que nos ajuda É, salve pro Gustavo aí, humilde Gustavo LX4, luxo, quarta temporada do Jinho Tô vendo vocês dois brigarem aí na frente, eu vou ficar por trás aqui Essa moto é muito foda, véi, na moral, eu gostei muito dela E é boa pra dar grau também É então, é boa pra dar grau É a melhor, eu acho Ui Não, o cara me empurrou Não Ele me empurrou, o Gustavo me empurrou Ai, ai Empurrou os dois Nossa, calma aí filho do Mago, se você matar eu te arrebenta, véi Vai, vai primeiro, vai primeiro Sai da frente, eu tô chegando O fininho já É, a gente tentou gravar as cuida ontem nessa parte aqui E ninguém soube passar E quando eu passei, o Jinho trocou pra um jogo que era uma porcaria Não, a gente ia fazer um vídeo lá de um joguinho Eu pensei que era da hora É, o Jinho falava assim Então, bosta esse jogo aqui, ó Você falou, o jogo é bom, isso é aquilo Jogo merda pra caralho É grátis A gente não sabe A gente pegou A gente, ainda bem que era grátis, né Porque eu não ia provar com aquilo lá Não, o Jinho falava assim Não, o Jinho me falou que um joguinho bom aqui, ó Não, mas tipo, eu olhando assim Até que parecia da hora Mas eu achei que era sobrevivência, tá ligado? Sim, o jogo era sobrevivência Só que aí era misturar com Battle Royale E tu tinha que sair procurar coisa, né Num servidor lá É E a gente não encontrou nada Só se batendo Mano, onde que tá esse check? Meu Deus, não é ali não, né? É longe pra caramba, né? Mano do céu, velho Se eu cair aqui, eu vou dar um rage Eu vou dar um rage Eu não tô conseguindo passar aqui a primeira parte aqui Do... Fininho Mano, pelo amor de Deus Ai Tô com medo, velho Tô com medo Ai, que amar Galera, vai tá saindo umas duas ou três corridas Com essa motinho aqui, beleza? Então Deixa o like Compartilha aí Aqui no meu canal Não sei como é que vai ser no canal do Gian Meu filho Se eu passar essa, né? A gente tá adiantando um monte de vídeo, galera Tão adiantando só por adiantar, né? Pra não deixar ninguém sem vídeo Porque não tem nenhum motivo especial Mas é o certo fazer É, sempre bom Bastante vídeo guardado já Mano, eu tô numa merdeza aqui, filho Se eu cair aqui, se eu espirrar Eu acho que eu me mato Esse vídeo, praticamente Meu canal vai tá saindo por Quinta ou sexta-feira Ah, não Tipo, galera A gente tá gravando numa terça-feira De uma semana E vai sair no meu canal Quinta-feira da outra semana Ah, meu Deus Ai, ai E Tamar é muito longe dos negócios, velho Hum Olha isso daqui Ah, não Não acredito que o cara fez isso Meu Deus O que que tu fez? Não, não, não Ah, Tamar A asa do avião era Era falsa, velho Não acredito Não Tu cai? É, eu caí Não Não, 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 não Ah, mano Mentira, velho Agora eu fiquei triste Então no caso Tu não pode Não pode ir Na asa do avião É, eu fui pela da direita Agora eu não sei Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu tava mal longe já Eu tô vendo que Que esse Gustavo Vai dar Ah, meu Ah, caí, velho Ah, é que é muito fino O cara ali Ah, mano Eu não acredito Que eu caia ali Colocar o bagulho Tão fininho Ai Embala Embala Ah, eu deveria ter esperado Dá uma baixada Dá uma baixada um pouco Não Boa O vídeo vai ser todo nosso Tá tentando passar o fininho Não, eu passei aqui de boa Falta que o negócio Enganou muito, mano Eu também não faço ideia dessas corridas Eu também não faço ideia dessas corridas Faz muito tempo que eu não jogo GTA Fazendo corrida mesmo Desaprendidas skill tests Ó, ó Vou chegar lá Daquele jeito Estamos aqui de novo no coisa redondo Tô ficando tonto Tô ficando tonto, velho Vamos ver Passei o primeiro Meu Deus Dá uma tontura Tô chegando, tô chegando Tá, cheguei A parte do avião de novo Me espera nessa parte do avião Cara, eu acho Tem que subir aqui, galera Mas eu acho que é falso Será que alguém já fez corrida Já fez corrida com essa moto? Eu não vi ainda no YouTube Ai, passei, passei Nossa É, pelo meio Pelo rabo do avião Pelo rabo? É Pelo rabito Não, não, não Vai, 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 vai Não, não Opa Consegui Consegui ainda ficar Mano Vai Consegui Boa, garoto Tô passando uns negócinhos aqui Isso é louco Skill test é difícil, cara Mas eu amo, mano Principalmente de moto Antigamente eu lembro Na antiga geração Do pessoal fazendo Com o parkour De De Skill test Assim, parkour Com moto E com aquelas caixas Nem tinha Esses bagulho E faziam com caixa O que fez o jeito A sobreviver também Foi as corridas, né? É Porque a galera começou a criar O que faz sobreviver até hoje Mano Que agonia, cara Tem que passar devagar aqui Passando tudo devagar Porque eu tinha que pontar lá atrás Ó, mas É pelo meio do avião Passei, moleque Passei, Itamar Pelo meio do avião Beleza Me espera aí Me espera o caramba Aqui, ó Agora o pai vai Loucão, fi Ai, não vou chegar Ah Tô chegando na parte Ai, eu quase ia Quase ia atacar E me desci correndo Eu tô quase terminando Pelo jeito Opa, falta dois check Mas também São longe E convenhamos Que é foda Caraca Tá Cheguei no avião É sempre pelo meio É, vai pelo meio Vai pelo meio Ah, no caso Tem que subir no rabo dele Aqui Ou não Não, não tem como Vai passar Só você protar a rampa É Cuidado pra não cair Quase que eu caí, velho Agora eu não sei Que lado é esse daqui Eu acho que é pra cá É, é pra cá mesmo Uma pergunta Tu sabe fazer o ride de moto? Não Eu só vou acelerando Eu acho Que a Que a Anny ia passar raiva Tô chegando, mano Se eu cair aqui Eu vou ficar tão puto, velho Eu espero Tava a gente tomar ANC Por favor Ô, tu saiu? Não É mesmo assim Acelera Se tu encerrar a corrida Eu tomo ANC Ih, eu acho Vai ter que voar, Itamar Eu não sei voar de moto Vai ter que voar Um pouquinho, mano Errou? Eu não sei voar de moto Já Ai Ai, não consigo não Hum, vai ter que voar Deu ruim pra nós, Itamar Pra mim, na verdade Acho que eu não sei também, não É Pra nós então, né Ah, mas não é tão difícil não, pô Beleza Eu tô pulando aqui de um De um De um alvo pro outro agora Aê Tá, tem que voar pra onde? É, pra pegar o checkpoint Tu acredita que eu passei do lado do... Da rampa e não consegui pular Ufa Só deixa eu ver aqui como que é O Itamar safado, velho Eu vou esperar ele vai lá e termina a corrida Eu não sei essa corrida Eu sei, mas se vai terminar que eu tô ligado Você é safado, pilantra, cachorro Ah, tá Agora eu vou ter que esperar ele chegar, galera Olha isso, olha isso Pode terminar? Pode Aí vai lá e não passa Esse trouxa Bem Eu sou muito bom Pode falar, pode falar Eu fiz a corrida Corrisada, moleque Aí vai lá e faz merda Aí cai direto e não pega Ah, não Não pegou, não? Ah, tá Pegou Eu pensei que não tinha pegado, mano Tempo de corrida 20 minutos É que eu enrolei, enrolei também bastante Pra dar bastante tempo Eu jurava que tu não pegou, velho Na moral Aí, aí Tá, mas encerra o vídeo aí Eu? Tá Então é isso, galera Espero que tenham curtido o vídeo Se quiserem mais que os testes Comenta tanto no meu canal E no do Itamar E é isso Dá um tchau, Itamar Falou, galera Tchau, tchau